Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abel Ferreira recusa milhões e permanece no verdão. E quem é o novo reforço contratado, o centroavante argentino, hein? Vamos falar sobre o Palmeiras? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, o técnico português Abel Ferreira ganhou as manchetes essa semana por ter recusado duas ofertas para sair do Palmeiras, mas ele não vai sair, não. Calma, torcedor. Segundo a imprensa internacional, aliás, a ESPN foi a primeira a dar notícia, o Lyon da França teria feito uma sondagem apenas ao treinador português. A gente sabe que ele tem mercado na Europa, ele sabe que ele tem mercado na Europa, mas ele descartou completamente já no início, nem abriu conversas, porque o Lyon sequer vai participar de competições europeias na próxima temporada. Então, não é desejo do Abel Ferreira, a menos que venha um clube top 5 da Europa, top 10, talvez, ele, obviamente, pense no assunto. A gente sabe, não é menosprezar os nossos clubes, não tem nada a ver, o trabalho do Abel aqui é incrível, tomara que ele fique aqui muitos anos, mas a gente sabe que ele, na Europa, treinou apenas o Sporting e o Paok da Grécia, e que seria, obviamente, um crescimento na sua carreira, enfim, comandar um time na Champions League, tem uma questão financeira, cultural, é o seu continente, familiar, enfim. A gente sabe que isso, em algum momento, pode seduzir o Abel, mas não nesse momento. E o que também aconteceu foi uma proposta de um clube árabe, o clube não foi revelado, mas que estaria disposto a pagar 10 milhões de euros anuais pelo Abel Ferreira. Na última renovação, a informação que a gente teve é que ele recebeu, ou receberá, ou receberia, cerca de 6 milhões de euros anuais. Ou seja, seria o dobro, ou quase o dobro, do que ele ganha no Palmeiras. Mas, obviamente, para trabalhar num outro mercado que não faz sentido com o projeto do Abel nesse momento, um cara que está completamente em ascensão, e aí sim, o nosso futebol, o futebol do continente sul-americano, ele é muito mais vantajoso, apesar de, muitas vezes, não conseguir competir com os petrodólares da Arábia. Mesmo assim, o Abel Ferreira é um cara muito consciente em termos de planejamento de carreira, e ele não abandonaria o Palmeiras se não fosse por algo superior, algo melhor, em termos de projeção profissional, não necessariamente financeira. Até porque está ganhando um bom salário também, está sendo supervalorizado, e pode ganhar muito mais ainda, porque o Abel tem só 43 anos, né, gente? Então, é um cara que tem um futuro ainda enorme pela frente para faturar muito com o seu brilhante trabalho. Então, o Abel Ferreira está tranquilo, inclusive volta a comandar o time nesse jogo contra o Atlético Mineiro, uma das finais do Campeonato Brasileiro, né? Vai ser um grande jogo no Allianz Parque, ele cumpriu suspensão contra o Santos na Vila, e agora vai estar de volta. Agora, eu queria falar com vocês, não tive tempo ainda, né, de fazer um vídeo sobre o José Manuel Lopes, o novo reforço centroavante contratado pelo Palmeiras, que ainda não foi anunciado, deve ser anunciado nos próximos dias, talvez na semana que vem, 21 anos, que vai ao encontro desse modelo de contratação que o Palmeiras vem adotando, né? Jogadores jovens com potencial para poder se destacar com um custo inferior, mas que tenha um potencial de revenda. Do que você contratar um jogador já consagrado, muito caro, que daqui a pouco possa não te dar resposta. Foi o caso do Miguel Borja, recentemente, né, em que o Palmeiras gastou 40 milhões de reais, um cara que fazia gol de tudo que é jeito no Atlético Nacional, todo mundo queria, o Palmeiras contratou, e por adaptação, o cara não conseguiu nunca corresponder. Depois tinha o Daverson, e aí o Palmeiras resolveu ir para o mercado, né, tinha o Luiz Adriano antes, o William Bigote, todos esses saíram. Então, o Palmeiras foi para o mercado, tanto que está usando o Rony, né, de falso 9 na posição, e ele está cumprindo bem a função, mas sempre houve a necessidade de jogar com o centroavante. O primeiro a chegar foi o Rafael Navarro, que veio de outra realidade, da Série B do Botafogo, nada mais do que uma aposta. E aí o clube começou a observar o mercado sul-americano. Apesar, né, da insistência e da tentativa do Tati Castejanos, lá do mercado norte-americano, mas é um jogador que se valorizou muito, ficou muito caro, e o Palmeiras desistiu da negociação. Fora outros, né, como o Rafael Borré, também que era do River Plate, o Lucas Alário, que estava no futebol alemão, lá encostado e tudo mais. Eram possibilidades, eram jogadores mais prontos, digamos assim, mas muito caros. E a gente nunca sabe se esses caras vão chegar aqui e vão corresponder. Sempre existe o risco. E é mais fácil você arriscar pagando menos do que despejando todo o seu valor para os jogadores que você não sabe se realmente vão te corresponder. Então, o Palmeiras, que contratou recentemente o La Bestia, o Merentiel, que vai, obviamente, já está treinando, inclusive vai estrear só depois do dia 18 de julho, agora contrata o José Manuel Lopes. Diferentemente do Merentiel, que já tem 26 anos, o José Lopes, 21. 21 anos, terceira temporada só como profissional, mas se destacou muito no Lanús, ao lado do veterano Sandy, né, de 41 anos. Ele tem 1,88 de altura, canhoto, ou seja, alto, esguio, muito bom cabeceador, muito versátil, porque ele não faz só a função de 9, e isso foi muito observado pelo Palmeiras. Ele faz qualquer uma das funções lá na frente, pode jogar de ponta, pode jogar de segundo atacante, pode jogar de 9, mas tem movimentação. E é considerado como um cara muito consciente, maduro, disciplinado, ele não tem nenhuma expulsão na carreira, ele não tem nenhuma expulsão. Um contrato que ainda não está definido, de 4 a 5 anos, fez 7 gols nessa temporada em 19 jogos, na temporada passada, 14 em 37 partidas. Se destacou muito no Campeonato Argentino, e diante da observação, pelo nível técnico do jogador, o Palmeiras está contratando. Se vai dar certo, se é um grande reforço, não tem como saber, gente. O potencial que ele tem é muito grande, até pela idade. E é claro que nas mãos do Abel Ferreira, num time encaixado, vitorioso, consistente, a tendência é que o cara cresça, mas não tem como a gente saber, não tem como determinar antes de chegar. Essas são as informações, são as características, é tudo que a gente tem para analisar e elogiar, evidentemente, um modelo, um padrão de negócio que o Palmeiras tem adotado nos últimos anos, para poder fazer investimentos menores e depois colher frutos ali na frente. O que vocês acham? Vai dar bom? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!